E eu continuo nesse dia tão especial, dia de transformação no meu Instituto de Beleza e mais uma das nossas convidadas ficou pronta. Vamos ver? Gente, eu acho que ela ficou linda. Luciana tá preparada? Preparadíssima. O que a Sol fez com a Luciana? Me conta só o que você fez, porque eu sei que você fez o cabelo e a maquiagem dela. Você fez tudo abusada, hein? O que você fez? Na Lu, eu peguei e fiz uma coloração, fiz um strong e também fiz uma plástica dos fios pra poder soltar mais os cachos, tirar um pouco o volume e dar mais brilho e maciez ao cabelo dela. Então vamos ver como ficou a nossa querida Luciana no dia de hoje. Gente, super diferente o seu cabelo. Todo mundo vai querer te imitar, vai lançar moda. Porque ela fez uma coloração na parte de cima e ficou lindo, lindo. A última convidada de hoje é pra transformação. Vem cá, conta pra gente o que você fez. Bem, aqui eu tentei valorizar um pouco o tom de pele dela, né? Fazendo mechas californianas, que é uma tendência pro verão, pra suavizar também as expressões dela, do rosto dela. Ai, ficou maravilhoso. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite, porque nem todo mundo é tão corajosa como você e as outras meninas, né? E se de repente você quiser conhecer também o Instituto de Beleza Priscila no Sete, é só vir aqui na rua Américo Brasiliense, número 148, em Madureira. É uma rua bem em frente ao Madureira Shopping, pertinho, você viu? Pertinho, pertinho. Localização rápida e todo mundo vai encontrar e vai adorar. Com certeza. Então venha você também conhecer o Instituto de Beleza Priscila no Sete. E eu tô aqui com a Luciana, depois dessa transformação maravilhosa, você está pronta pro aniversário de 15 anos da sua filha que está chegando. E eu vou fazer mais por você, né? Porque hoje a gente só ia escolher duas meninas, como eu te falei lá em Madureira, lá no Mercadão. E escolhemos você também, porque eu adorei te conhecer, adorei você ser o alto astral. E a sua filha é uma fofa, né? Aí ela merece um presente de aniversário. Então pode trazer sua filha no dia da festa, que ela vai ganhar maquiagem, o cabelo por nossa conta vai ficar linda, vai arrasar na festa. Gostou? Amei, adorei. Só você mesmo pra fazer isso. Dois presentes num dia só. É verdade, é verdade. Agora é só aproveitar, tô sabendo que ela vai pro Rei do Bacalhau, se acabar o Som da Furaca 2000. Você gosta de funk, né? Adoro, adoro. E dança até o chão? Danço, eu danço. Ai, que loucura então. Hoje é a noite, vai ser sua, querida. Dá uma rodadinha, ela merece, gente. Essa foi a Luciana e mais um dia de transformação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.